Na aula, a gente falou um pouquinho de limites que envolvem infinito, ok? Contudo, ficou ainda, digamos assim, uma parte que precisa ser definida, né? Que são as assíntotas verticais do gráfico de uma função, ok? Então, só para lembrar, por exemplo, na última aula, a gente viu alguns exemplos, né? Mas vamos começar com um exemplo bem simples, que é o seguinte. Suponha f de x igual a 1 sobre x menos 2. A primeira coisa que a gente tem que ver é que, de fato, observe que limite de x tendendo a 2 de f de x não existe. Não existe. Por quê? Observe como isso daqui é simples, né? Observe que, fazendo uma tabelinha bem simples aqui para vocês verificarem, Vamos fazer uma tabela aqui. Vamos fazer uma tabela. Vamos pegar aqui os valores de x e f de x, tá? Por exemplo, se x sou 2,1, quem é o f de x, tá ok? Nesse caso, o f de x, quando x se aproxima de 2 pela direita, tá? Vai ser 10. 2,01 vai ser 100. 2,001, tá? 1.000. E assim sucessivamente. Então, observa que, quando o limite de x tendendo a 2 pela direita, eu tenho que 1 sobre x menos 2 vai para mais infinito. Contudo, contudo, a gente vê que, quando o limite de x tendendo a 2 vai pela esquerda, ou seja, o limite de x tendendo a 2 pela esquerda, de 1, x menos 2, a gente observa que, nesse caso, né? x menos 2 é um número negativo, quando x está tendendo a 2 pela esquerda, tá? Então, esse limite vai a menos infinito. E observa que interessante, né? Observa que interessante. O que é interessante aqui é que, se pegarmos o gráfico dessa função, o gráfico dessa função, tá? A gente terá o quê? No limite, ou seja, no x, exatamente, no x igual a 2, tá? Nós teríamos uma assíntota, que é 2, uma assíntota vertical. O que significa dizer que, já que eu não tenho limite quando x tende a 2, pois esses limites são distintos, 1 é mais infinito e menos infinito, então eu sei que, pelo menos, um comportamento. Ou seja, quando x tende a 2 pela esquerda, ele tende a menos infinito, e quando x tende a 2 pela direita, ela tende a mais infinito, ok? Então, isso é algo que nos dá, tá? Quando a gente está nos limites que envolvem infinito, ok, pessoal? Isso é importante, pois isso nos ajuda, de certa forma, a exatamente calcular o gráfico da função, tá bom? Então, o que a gente tem, precisamente, né? Precisamente, a gente tem a seguinte definição. Que foi a definição que faltou na última aula. A gente tem o seguinte. A reta x igual a p é chamada assíntota vertical da curva y igual a f de x, se, pelo menos, uma das seguintes condições uma das seguintes condições estiver satisfeita. Por exemplo, limite de x tendendo a p de f de x ser mais infinito ou limite de x tendendo a p pela direita ser mais infinito ou limite de f de x ser mais infinito quando x tendendo a p pela esquerda limite, a mesma coisa valendo para o menos infinito, tá ok, pessoal? Menos infinito e aqui a mesma coisa, menos infinito só que pela esquerda e aqui também pela esquerda que é a direita, tá? O primeiro pela direita, desculpa, o segundo pela esquerda menos infinito, tá? Então, se um desses limites, um desses condições se verificam, que está aí embaixo, né? A gente tem que exatamente x igual a p será uma assíntota lateral, tá bom? Então, observe o seguinte. Então, no exemplo da outra aula, né? A gente pegou 1 sobre x, o limite de x tendendo a 0 pela direita de 1 sobre x é mais infinito e o limite de 1 sobre x de x tendendo a esquerda é menos infinito. Então, nesse caso, a gente tem um zero aí como uma assíntota, tá ok? Com esse em mãos, a gente agora vai passar para o limite no infinito, tá ok? O limite no infinito. Então, vamos prosseguir. Então, o limite no infinito, assim como o limite anteriores, funciona de forma similar, tá ok, pessoal? Funciona de forma similar e a gente vai, mais uma vez, fazer isso da seguinte maneira. Primeiro, vamos dar uma abordagem intuitiva, tá? E depois dar uma abordagem formal, ok? Então, beleza. Então, como sempre, vamos começar com uma função. Vou pegar essa daqui, ó. x ao quadrado menos 1, x ao quadrado mais 1. Então, vamos ver como é que fica a tabelinha quando o x tende a... Vamos tender aí a mais ou menos 1, ou melhor, mais ou menos 10, a 0. E vamos ver o que é que acontece. Ou seja, vamos fazer o x tende a muito grande ou a muito pequeno, contudo, um número muito pequeno, digamos assim, um número grande negativo, né? Melhor dizendo. Falei uma grande... Enrolei aqui o meu de campo, né? Então, eu quero primeiro ver o x quando for muito grande, positivo, e o x muito grande, negativo. Tá bom? Em linhas gerais é isso. Perfeito. Vamos pegar essa função, tá? Vamos agora aqui desenhar... Esse... Esse... Um gráficozinho aqui, tá? Uma tabelinha aqui. Vou pegar aqui, ó. x, f de x. E aí, para x grande, vamos lá. Vou começar com 0. A gente vai ver que x aqui vai... f de x vale menos 1. Vamos começar mais ou menos 1. Observe que é indiferente, tá? A priori, os valores que colocamos aqui. Por quê? Porque isso aqui é um número positivo. Então, a gente pode escrever mais ou menos 1. E isso vai dar o mesmo valor. Isso vai dar 0. E mais ou menos 10, pessoal. Olha só. Vai dar 0,98. E mais ou menos 100. Vai dar 0,9998. E mil? Olha. 0,9999. E assim sucessivamente. Então, o que é que a gente está concluindo? Quando x, né? Quando x, x for muito grande, aí você entende isso quando x tende a mais ou menos infinito, tá? Então, f de x está tendendo a o quê? Está se aproximando de 1, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, pessoal, é simples. O que eu quero dizer com isso é que o limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual ao limite de f de x quando x tende a menos infinito. E nesse caso é 1, tá? 1. Então, esse limite existe e é 1, tá? Então, a definição intuitiva, né? A definição intuitiva de limite é o seguinte. limite no infinito é seja f uma função definida vamos logo pegar aqui definida em 0 mais infinito depois a gente faz o contrário, né? Menos infinito, 0 que pode deixar um caso bem mais geral, tá, pessoal? Vou colocar logo um A aqui um A tá? um A Então, seja f uma função definida em A mais infinito então o limite de f de x quando x tende a infinito é L tá? Lembrando, primeiro, mais infinito significa 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 que os valores os valores de f de x podem ficar arbitrariamente próximos de L tomando x suficientemente grande tá? Da mesma forma, pessoal eu posso definir quando eu pego o intervalo menos infinito A ou seja o limite de f de x quando x tende a menos infinito é L significa que o que? que os valores de f de x podem ficar arbitrariamente próximos de L tomando x suficientemente grande em valor absoluto mais negativo tá ok? Mais negativo tá bom? Essa é a definição intuitiva né? do que seria o a nossa o nosso limite tendendo ao infinito tá? Mais hora e uma definição formal uma definição formal segue a seguinte linha definição agora a gente vai para uma definição formal tá? f seja f né? seja f uma função definida definida em algum intervalo a mais infinito esse a pode ser um número real tá? a mais infinito a real tá? a um número real a real então limite de f de x quando x tende a mais infinito isso aqui é l c dado y positivo existir deixa eu escrever existir r positivo tal que tal que f de x menos l seja menor que y sempre que sempre que sempre que x é maior que r de maneira análoga de maneira análoga seja f definida em menos infinito a a real então limite de f de x quando x tende agora a menos infinito é l se dado y positivo existir agora r negativo tal que tal que tal que tal que tal que f de x menos l menor que y sempre que sempre que x for menor que r ok então essa é a definição formal do que seria os limites tá os limites vale salientar no infinito ok da mesma forma que anteriormente é a gente também vai ter uma assíntota tá agora no caso anterior a gente tem uma assíntota vertical nesse caso a gente vai ter uma assíntota horizontal horizontal ok horizontal vamos ver por exemplo definição né uma definição para a gente fazer alguns exemplos é aumentar aqui ó então vamos definir o que é assíntota horizontal a reta y igual a l é chamada de assíntota é chamada de assíntota horizontal da curva y igual a f de x se limite de f de x quando x tende a mais infinito é l ou limite de x tendendo a menos infinito de f de x é l ok então observa o seguinte a gente pode facilmente verificar né se a gente tem assíntotas ou não tá nesses 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 exemplos né que eu vou seguir agora exemplo 1 por exemplo exemplo vamos sempre vamos olhar o limite limite de x tendendo a mais infinito de 1 sobre x é igual ao limite de x tendendo a menos infinito de 1 sobre x isso é 0 vamos provar de fato de fato queremos encontrar vamos fazer um lado o outro é equivalente tá um r positivo tá um r positivo suficientemente grande tal que x maior que r positivo implique f de x menos 0 que é 1 sobre x menos 0 seja menor que y x tomando r igual a 1 sobre y positivo temos que x maior que r positivo implica que 1 sobre x é menor que 1 sobre r que é exatamente o y o que a gente mostrou foi o limite de x tendendo a mais infinito de 1 sobre x é 0 de forma análoga você prova que o x tendendo a menos infinito de 1 sobre x é 0 e nesse caso 0 é uma assíntota horizontal tá é uma assíntota horizontal tá ok pessoal é não é não é complicado de verificar esses tipos de situação tá bom vamos fazer aqui mais um exemplo né vamos calcular segundo segundo tá é vamos determinar fazer dois exemplos fazer mais um exemplo vamos calcular limite de x a quinta mais x a quarta mais um sobre dois x a quinta mais x mais um quando x for suficientemente grande tá calcule esse limite então não é difícil né basta a gente verificar o seguinte ó basta ver que x a quinta em evidência isso daqui é exatamente um mais um sobre x mais um sobre x a quinta e a mesma coisa a gente pode colocar o x a quinta em evidência isso aqui fica dois mais um sobre x a terceira quarta mais um sobre x a quinta ora agora eu quero calcular esse limite então o limite de x tendendo a infinito neste caso a partir da aplicação do limite eu posso simplificar então eu tenho que isso daqui é equivalente a encontrar o limite de x tendendo a infinito de um mais um sobre x mais um sobre x a quinta dividido por dois x a quarta x a quinta ora nesse caso eu sei que usando as propriedades do limite esse limite vai a zero esse vai a zero esse e esse então o que nos resta é um meio tá um meio então não é difícil esse tipo de argumento depois a gente pode simplificar as expressões tá bom então com isso em mãos vamos agora para a última definição né que é limites infinitos no infinito ok então o que é que eu quero dizer com isso né então agora a gente vai definir limites infinitos no infinito ou seja o que que é isso eu quero saber como é que eu defino o limite de x tendo a infinito de uma função f de x e essa função e esse limite dá mais ou menos infinito ok tanto faz aqui né mais ou menos mais ou menos então minha a pergunta é o que que isso significa né o que que isso significa então a o ideal aqui é se a gente ver um exemplo vamos pegar a função f de x igual a x ao quadrado por exemplo o que que acontece se x for grande né a gente viu que se x for grande né em algum dos exemplos x grande implica que x ao quadrado também é grande imagina x um número positivo né por exemplo 10 ao quadrado é quem 100 100 ao quadrado é quem 10 mil 10 mil ou melhor mil ao quadrado é quem um milhão e assim sucessivamente ou seja eu estou simplesmente aumentando né pra um número muito grande tô aumentando o meu valor f de x então intuitivamente o que que isso quer dizer a gente quer dizer que o limite de x tendendo a mais infinito de x ao quadrado é mais infinito certo mas e uma definição formal pra esse caso né será que a gente consegue definir formalmente esse limite tá e a resposta é sim né a resposta é sim e uma definição né definição é a seguinte seja f uma função definida em algum intervalo definida em zero a mais infinito a real tá então a gente tem duas coisas né a primeira é limite de f de x quando x tende a mais infinito sendo mais infinito isso quer dizer o que se dado k positivo existir um r positivo tal que tal que o que que acontece f de x é maior que k sempre que x é maior que r tá x é maior que r ou seja o que eu tô dizendo aqui é que se a gente tá olhando um gráfico de uma função aqui é x e aqui f de x então minha função cresce tá minha função cresce ou seja eu consigo sempre um um carinho aqui né sempre que x é maior do que r essa função cresce desordenadamente tá eu tenho uma função que é meu f de x coloco aqui esse aqui é o k tá a mesma ideia vale se a gente rebater essa curva né ou seja o limite de x tendendo a mais infinito sendo menos infinito por exemplo tá sendo menos infinito então a gente tem o seguinte né uma outra definição é o que que acontece agora quando x tende a mais infinito isso dá menos infinito ora da mesma forma se dado agora k negativo existir r positivo tal que o que que acontece f de x menor que k sempre que x maior que r ou seja então olhando mais uma vez a função o gráfico seria uma coisa desse tipo aqui eu teria uma função indo para menos infinito né ou seja que lembra x que f de x então eu teria um k tá de tal forma que f de x é limitada sempre que x é maior do que r tá ok então então como exercício um exercício bacana exercício bacana é você escrever as definições precisas quando x tende a menos infinito ou seja limite de f de x qual a definição disso quando x tende a menos infinito sendo mais infinito e limite de f de x quando x tende a menos infinito sendo menos infinito tá então observa que também temos aqui indeterminações e vamos ter que usar propriedades para garantir que o limite das funções exista ou não ok ou não é por exemplo vamos lá vamos calcular exemplo um exemplo simples é o seguinte calcule o limite de x tendendo a menos infinito de x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 sobre 1 menos 2x ao quadrado ora quem é esse limite solução basta verificar que o limite dessa função ela pode ser escrito da seguinte maneira colocar o x ao cubo em evidência isso daqui dá 1 menos 3 sobre x mais 1 sobre x ao cubo por outro lado isso daqui dá x ao quadrado 1 sobre x ao quadrado menos 2 ora quando x soa muito grande posso simplificar aqui já tomando o limite isso daqui me sobra o x então vai ficar limite de x que multiplica x que multiplica 1 menos 3 sobre x mais 1 sobre x ao cubo 1 sobre x ao quadrado menos 2 quando x vai a menos infinito ora observe que para x suficientemente grande isso aqui é 0 ou seja isso vale menos 1 meio por outro lado o limite de x vai para menos infinito então usando as propriedades menos infinito menos 1 meio então isso é mais infinito ok? mais infinito então é isso pessoal a gente acaba de concluir todas as propriedades todas as somas de encontrar limites e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de continuidade terminando assim essa primeira parte do curso obrigado obrigado e aí Obrigado.